Olá, gente, um grande abraço para todo mundo, uma boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 26 de julho. Estamos chegando, Renata Fan, para São Paulo, para todo o Brasil. E eu com você aqui no estado do Paraná, já fazendo um convite, uma convocação. Pode ir lá na nossa rede social, está aí na tela, no Facebook, dê sugestões, críticas e muito mais. É muito importante que você participe conosco no dia de hoje, tá? Eu já apresento, pode abrir as câmeras, eu já apresento o meu convidado na edição de hoje, que é Vinícius Petrunko. Ele é técnico de voleibol e coordenador do Instituto Compartilhar. Tudo bem, Vinícius? Boa tarde. Tudo jóia? Tudo jóia. A gente vai falar bastante Brasil, Estados Unidos, até porque existe uma ponte aérea. O Vinícius, uma hora está nos Estados Unidos, outra hora está no Brasil. Conta um pouquinho da sua experiência para a gente, Vinícius. Então, Bruno, nos últimos anos eu fui conhecer um pouquinho do mercado do voleibol nos Estados Unidos. Fiz uma experiência de três meses há dois anos atrás. Ano passado eu fiz mais de seis meses e esse ano, novamente, para conhecer um outro mercado, dessa vez na região de Dallas, do voleibol, na área de clubes ali, né? E perceber essas diferenças, o que dá para aproveitar desse mercado de trabalho lá, o que estão tão à frente da gente, mas a gente tem coisa ainda para ensinar para eles, digamos assim. Por exemplo, ensinar para eles, seria já na questão de crianças, para começar a gostar, para ter o jeito para a coisa, Vinícius? É, eu acho que principalmente nessa questão mesmo da parte das crianças, né? A gente, esse trabalho que a gente faz aqui no Instituto Compartilhado já há 20 anos, com o mini voleibol, então a gente aprendeu muita coisa aqui. E isso, acho que eles estão caminhando nesse sentido lá ainda, né? A gente vê crianças com 9, 10 anos já jogando numa quadra grande, e a gente sabe que esse não é o processo ideal de aprendizagem para as crianças, né? É muito mais divertido começar numa quadra pequenininha, com materiais adaptados, uma bola mais leve, e acho que isso dá para levar para eles lá. Deixa eu falar um pouquinho aqui do Instituto Compartilhar, que a gente tem um dedo também do nosso técnico Bernardinho. Gostaria que você explicasse um pouquinho para nós. Então, o Instituto Compartilhar veio com o Bernardo, né? O Nando, o Elio, o Tabachi, já desde 1997, quando veio a equipe do Rexona para cá. E durante esses 20 anos a gente veio aperfeiçoando essa metodologia do mini voleibol, que eles trouxeram para cá, né? Já conheceram fora do Brasil, e a gente espalhou isso pelo Brasil inteiro, com os projetos do vôlei em rede, do Instituto Compartilhar. A gente tem projetos hoje no Rio de Janeiro, Campinas, né? O estado do Paraná são 16 cidades espalhadas pelo interior, e sempre com a metodologia do mini voleibol. Ensina a criança um processo mais fácil, começando com 3 contra 3, 4 contra 4, e a gente vê que isso deu muito resultado ao longo desses anos aí. Legal, você vai ficar comigo aqui até o final do programa, deixa eu falar um pouquinho aqui de futebol, deixa eu falar do Atlético Paranaense, tem jogo decisivo na partida de ida da segunda fase da Sul-Americana contra o Penharol na Arena da Baixada. O Furacão terá pela frente um adversário duro e que marca forte fora de casa. O técnico Thiago Nunes falou sobre a série negativa da equipe e de que forma o time irá buscar essa vitória, que tem escapado já algumas partidas. Vamos ouvir o que o técnico do Atlético falou a respeito dessa partida importante hoje aqui em Curitiba. Cuidaram maior com a característica do jogo, né? É um jogo de mata-mata, então consequentemente o resultado dentro de casa é importante para que possamos buscar o resultado no segundo jogo. E a própria característica da competição é uma característica de jogo muito mais agressivo, mais choque, mais disposição física. E nós temos que estar muito equilibrados emocionalmente para que a gente possa ter o controle técnico da partida. Tendo esse controle técnico, a gente tem uma esperança e uma expectativa que possamos buscar o resultado. Então a gente espera que o torcedor realmente se faça presente, apoie a nossa equipe, nos ajude, mesmo nesse momento de um pouco de turbulência, que a gente possa ter a paciência do torcedor para que possamos buscar essa vitória. E é esse ponto de turbulência que a gente tem que falar para o torcedor, que às vezes não tem paciência. O torcedor até está comprando a ideia do Atlético. Tivemos a saída do Fernando Diniz, está indo nos jogos, mas o torcedor vai com o objetivo mesmo de ver a equipe ter uma boa partida ou pelo menos se apresentar de uma forma para que possa conquistar pontos. E hoje, essa partida é importante para que o Atlético possa até ganhar com uma certa vantagem, porque o jogo fora é difícil. A gente sabe que o Penharol é um time experiente nessas competições internacionais e dá direita ao Atlético Paranaense, quem sabe, a disputar uma Copa Libertadores da América. O jogo está marcado para 7h30 da noite na Arena. O convite, mais uma vez, para o torcedor que possa acompanhar o Atlético Paranaense diante do Penharol nesta partida da Copa Sul-Americana. Esquecer um pouquinho o campeonato brasileiro e focar exatamente nesta partida de hoje. Deixa eu trazer aqui um recadinho importante para vocês, deixa eu mudar de assunto. Olha, o assunto é sério, tá? Muito sério mesmo. Construir e ter sua casa própria. Pagar aluguel, morar de favor na casa de parentes, chega. Ninguém aguenta mais isso. Pare de pagar aluguel e comece a pagar o que é seu. A Casa Xavier está aí para te ajudar a realizar este sonho. A Casa Xavier constrói no seu terreno Casa em madeira de pinos com 37,5 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha conjugada, banheiro em alvenaria e garagem. Sabe por quanto? Só R$ 10.599,00 construída. Isso mesmo, construída no seu terreno e ainda vai levar de brinde um forro PVC interno, caixa d'água e contrapiso na garagem. Ah, se você já tem uma pessoa de sua confiança que possa construir esta casa, na Casa Xavier você pode comprar só o kit do material, tá? Paga R$ 5.599,00 ou 12 vezes de R$ 509,00 no cartão de crédito. Tá vendo como você pode economizar ainda mais? Ligue e consulte por outros modelos, tamanhos de casas e as formas mais facilitadas para pagar. A Casa Xavier tem sede própria e está há 28 anos construindo casas em Curitiba, região e litoral. Showroom é na Avenida Maringá, número 3695. Fica aqui em Pinhais, o telefone é o 3668 1547 ou no WhatsApp 996168489, tá? Você pode falar com o Elvio ou com o Bruno e eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. O Vinícius, lá nos Estados Unidos a gente não tem clubes profissionais, a gente tem o foco para competições em universidades. Como funcionam as competições por lá? Correto, Bruno. Então, ele tem uma base muito forte de clubes, como se fosse uma academia, uma escolinha de voleibol. Então, só numa região de Dallas, por exemplo, tem mais de 100 clubes nessa região. Cada clube com cerca de 20 times, 200 atletas de cada clube. E o foco principal desses clubes seria o atleta se desenvolver para conseguir jogar numa universidade, ganhar uma bolsa de estudos numa universidade. Que também tem ligas muito fortes, né? Tem NCAA, NJCAA, tem a Naya. Então, esse seria, acho que, o foco principal desses pais que pagam por esses clubes e querem ver os seus filhos jogando numa universidade que tem um nível de voleibol bom. Bom, existem muitos brasileiros que vão para os Estados Unidos e exatamente fazem parte hoje dessas competições, estão nessas universidades praticando o vôlei também? Tem bastante brasileiro, né? Tem vários alunos que saíram aqui do Projeto Rexona mesmo, né? A Bruna Langer é uma das primeiras que saiu, foi para os Estados Unidos jogar. Foi, inclusive, depois técnica da minha filha. Minha filha foi jogar também com bolsa de estudos nos Estados Unidos. A gente teve, recentemente, outro menino que fez parte do Projeto Rexona, que se destacou na universidade dele, ganhando vários prêmios na universidade jogando vôleibol. As filhas da jogadora, Ana Maria Valpone, foram para os Estados Unidos jogar vôleibol também com bolsa de estudos. Então, acho que é um caminho, né? Já que a gente tem essa, digamos assim, talvez essa falha de não ter um vôleibol universitário tão desenvolvido aqui, para esses atletas que não conseguem chegar no vôleibol profissional aqui no Brasil, né? Tentar uma universidade nos Estados Unidos. Legal. Vinícius Petrunco, ele é técnico de vôleibol e também é o coordenador do Instituto Compartilhar, é o nosso convidado, falando de vôleibol aqui nos Donos da Bola. Deixa eu falar do Coritiba, né? Hora de falar do Coxa, suada fora de casa, vitória diante do Goiás, né? O clima está mais leve no Alto da Glória. Depois da partida, o goleiro Wilson, herói do jogo, após defender um pênalti no último minuto, ele falou com a imprensa sobre a importância de ganhar longe do estádio Couto Pereira. É o Wilson em mais 10. Vamos ouvir o que o goleirão do Coxa falou a respeito disso. É, primeira vitória, né? A gente já vinha buscando isso há muito tempo. É, retomada de uma confiança, um momento complicado. Uma grande vitória com uma equipe que estava invicta aqui, que vem numa ascensão extraordinária na competição. Uma derrota hoje complicaria, complicaria muito mais a nossa situação na tabela. Então, que seja a retomada nossa aí, retomada da confiança, que a gente consiga uma sequência para se filmar de uma vez com o G4, que é onde o Curitiba tem que estar. O goleiro Wilson que bate pênalti, goleiro que vai para a cabeça e A, e ele defende uma bola aos 49 minutos do segundo tempo e dá a vitória. O Curitiba tira o pijama. O Coxa volta a campo neste sábado no Couto Pereira contra a Ponte Preta. Em sétimo lugar no campeonato, se vencer o Coxa pode entrar no novo G4. Para a partida, o técnico Eduardo Batista não poderá contar com o atacante Bruno Moraes, que foi expulso no jogo contra o Goiás, mas terá o retorno do volante William Correia, que também estava suspenso. Daqui a pouco tem muito mais, tem mais vôlei e a gente vai falar mais da derrota do Paraná Clube. Não saia daí aqui nos Donos da Bola. A gente volta já já. Muito bem, gente. Já estou de volta e eu tenho um recado importante para você sobre a Argos. Quando falta luz em casa, é aquele enrosco. Não é tudo escuro e o risco de cair e se machucar quando saímos atrás de uma vela fica enorme. A preocupação aumenta mais ainda quando pensamos nas pessoas da terceira idade, que se machucam com muito mais facilidade. E é pensando nisso que eu trago uma dica valiosa para todos vocês. Vocês já vão entender, já imaginou que facilidade você teria se as lâmpadas da sua casa continuassem acesas, mesmo quando falta energia na rua? Seria uma maravilha, não é mesmo? E isso já é possível. São as lâmpadas de emergência WB4. Eu vou explicar como tudo funciona e as vantagens. Elas são lâmpadas de emergência e olha, com 4 horas de autonomia. Em caso de queda de energia elétrica, elas funcionam assim, como lâmpadas de LED normais na luz branca ou amarela, de acordo com a sua preferência. São móveis, pois vêm acompanhadas de um exclusivo soquete pendurador para levar para onde você quiser. E além disso, ainda podem ser usadas como lanterna, pois podem acender, olha apenas com o contato dos dedos. Esse produto incrível você encontra na Argos, nas potências 6, 8, 10 ou 12 watts. E o melhor, com um preço mais do que especial. Você que está ligadinho aqui na Band, paga pela lâmpada WB a partir de R$ 49,00 a unidade e ainda leva um brinde exclusivo. Esse produto e muito mais você encontra na loja física, na Matheus Leme, número 1026 ou no site argoseletrica.com. Pode conferir já acessando o site a partir de agora também. Deixa eu falar do tricolor da Vila Carpanema. Pode colocar aqui o Paranaclube na tela. O Paranaclube jogou ontem fora de casa contra o Atlético Mineiro. Apesar de ter feito uma boa partida, o tricolor da Vila esbarrou em erros individuais nos dois gols de Leonardo Silva e Elias, que decretaram a vitória do Galo. Você vê na tela aí os melhores momentos da partida. Apesar disso, o time do técnico Rogério Micali criou bastante. Como você vê aí na tela, foram chances de gol, muitas defesas, mas infelizmente o tricolor não conseguiu. Apesar disso, o time segue sem encontrar alguém que empurre a bola para dentro. O atacante Rodolfo, que marcou o gol da vitória contra o América Mineiro na última rodada, desta vez passou em branco com o resultado. O tricolor da Vila segue na zona de rebaixamento e tem pela frente no domingo Palmeiras, na Arena Palmeiras, mais um jogo duro no caminho do Paranaclube. Vinícius Petrunco, técnico de vôleibol e coordenador do Instituto Compartilhar. Voltamos a falar de vôlei Brasil-Estados Unidos. Me tira uma dúvida só para a gente encerrar. Tem muitos técnicos que saem do Brasil para trabalhar também nessas universidades? É um mercado que está começando a se abrir também, Bruno. Sim. Tem conhecimento de alguns técnicos que estão indo para essas universidades. Agora nos clubes também, como eu falei, a gente tem lá o Mauro Graça, um técnico renomado aqui no Brasil, está coordenando uns clubes lá. E a gente vê esse mercado emergente nos Estados Unidos. Nos clubes, a grande vantagem que eu vejo assim é porque a maioria dos técnicos nos Estados Unidos não tem a formação que nós temos aqui no Brasil. De ser formado em questão física, cursos de treinador da CBV. Então, quando a gente chega nos clubes, a gente consegue desenvolver um bom trabalho e sair na frente deles nessa questão. Tá certo. Vinícius, eu queria agradecer a sua participação, que as pessoas também possam conhecer um pouquinho mais do Instituto compartilhar aqui também na nossa cidade. Esse Instituto também faz um belo trabalho em outras cidades também. O nosso muito obrigado. Boa tarde, Vinícius. Obrigado a você, Bruno. Grande abraço. Eu vou tocar a bola agora para o Douglas Santucci, que o Douglas é um triatleta. Ele vai competir no litoral no próximo domingo. O esporte também corre na veia aqui do nosso jornalista. Tudo bem, Douglas? Eu sei que de futebol você é um craque, de vôlei não te vi jogar ainda, mas de triatleta eu sei disso e aposto nas minhas fichas. Boa tarde, Douglas. Olha só, uma vez o Fábio Cote, o diretor do Valsantos na Band, ele me chamou para jogar vôlei e nunca mais me chamou, não sei porquê. Foi uma vez só. Ele não está aqui, mas aqui acho que o meu desempenho não foi bom. Pode ser que você foi um dos destaques ou que nem na bola pegou, não foi muito legal. Acho que eu estava um nível muito acima dos atletas lá. Todo mundo convidado para a prova de domingo, exatamente. Vou fazer lá a prova de triatlo em Caio Bá, na Praia Mansa, todo mundo convidado para ir lá. Dá aquela força, né? Vamos ver como será o desempenho. Legal, bom trabalho. Valeu, Bruno. Um abraço para você e agora, direto da redação.